Olá pessoal, Tony Rodrigues Além da Notícia. O assunto Glyn, Greenwald, o Glênio Valdeverde, como está sendo chamado nas redes sociais, principalmente entre os admiradores do presidente Jair Bolsonaro, já está caindo mais ou menos no vazio, porque não existe quase nenhuma novidade a mais e já não gera mais quase nenhum interesse. Todas as suas chamadas do site The Intercept praticamente já foram esgotadas, até porque é um pré-requisito básico de quem faz jornalismo não fazer alarde das suas matérias. Atenção, bomba, aguarde, exclusivo, isso é uma coisa que atenta contra qualquer tipo de matéria a que se queira dar uma chamada para mostrar às pessoas que há um conteúdo. É preciso que se faça apenas uma chamada. Eu não estou querendo aqui ensinar ninguém, mas tenho já muitos anos como jornalista e sei que isso não é recomendável pelas escolas de jornalismo, que hoje estão repletas de pessoas que idolatram esse estilo e esse conteúdo que foi adotado. Mas não está gerando mais nenhum... Algumas pessoas já estão substituindo e hoje eu gostaria de fazer aqui uma chamada diferente, um comentário diferente. Vou até aqui fazer um comentário sobre a imprensa, mas sobre a jornalista Vera Magalhães, que escreve para o jornal Estado de São Paulo e me parece que ainda fala para a Rádio Jovem Pá. Ela fez um comentário esse domingo, me parece, é um cordão dos puxa-sacos. E aí ela usou uma musiquinha que é muito antiga, me parece que essa música é dos anos 30 ou 40, é um cordão dos puxa-sacos cada vez aumenta mais. Lembrou de sua avó no comecinho da matéria e em seguida entrou no assunto preferido de uma parte considerável dos jornalistas brasileiros, que é, sem nenhuma dúvida, atacar o governo Bolsonaro por todo e qualquer motivo. Eu já fiz um vídeo aqui, me parece que no final do ano passado, mostrando que não existe um único governo na história do Brasil que tenha sido mais atacado por qualquer motivo, pelo que disse, pelo que não disse, pelo que pensou em dizer do que o governo do atual presidente Jair Bolsonaro. Mas eu gostaria que você se inscrevesse, curtisse, deixasse o seu gostei e ativasse as notificações. E a gente entra no assunto agora. Quando ela diz que o cordão dos puxa-sacos cada vez aumenta mais, ela se refere às hostes bolsonarianas. E nisso entra também numa certa contradição, porque os próprios jornalistas, esses que atacam o governo Bolsonaro, há pouco tempo, eles diziam que não havia hostes bolsonarianas na internet, hostes bolsonarianas. O que havia eram robôs, grupos de empresas contratadas e pagas para manipular sistemas de bots na internet e fazer com que esses bots agissem automaticamente colocando movimentações aos milhares, às centenas de milhares em favor na época do candidato e hoje do presidente Bolsonaro. Hoje eles já dizem que existe um grupo de pessoas, seja jornalista ou radialista, ou pessoas que fazem atividade de YouTube, os chamados youtubers, em defesa do governo Bolsonaro, do próprio presidente e da família do presidente. Daí que o presidente pode cometer qualquer erro, pode falar o que quiser, pode usar helicóptero da presidência da república, pode defender os crimes ecológicos, o que ele dizem que acontece. O que essas pessoas não reconhecem como sendo a defesa de crimes ecológicos, pode atentar contra a liberdade de expressão. O que foi que ele teria atentado contra a liberdade de expressão? Porque ele diz o seguinte, um jornalista pergunta na saída da residência oficial da presidência da república. Presidente, a lei 666, parece que é um número é esse, né? O número da besta. Essa lei foi para deportar o Green Greenwald? O presidente disse, não, talvez ele pegue uma cadeia por aqui mesmo, uma cana. Esse foi o comentário, quer dizer, talvez ele pegue uma cana por aqui mesmo. Não está dizendo que o cara vai pegar, eu acho até que existe aí um certo excesso na avaliação e acho do presidente da república, ele não é mais candidato, não é mais um deputado federal, não está mais em busca de votos. Tem que haver um respeito à liturgia do cargo, mas isso é com ele, é um estilo dele, não estou aqui fazendo nenhuma recomendação quem sou para tal. Enfim, é uma análise objetiva do comportamento da imprensa, porque essa é a proposta do nosso canal. Mas o que nós observamos também com relação ao comportamento do jornalista é que o crime existe e o que é público e notório não carece de comprovação, a não ser que já, isso é flagrante delito, a não ser que a lei já tenha mudado. O que ele fez é um delito apanhado em flagrante e salta aos olhos de toda a gente, o senhor Grimwald, e a sua turma. A gente pode observar que existe toda uma sequência de fatos e atos que foram comprovados, está aí a luz dos olhos praticados pelo The Intercept, agora a confissão dos próprios hackers que foram apanhados e mais uma situação que a gente viu, que é o caso da ex-candidata a vice, no vídeo anterior eu chamei candidata a presidente, ela foi candidata a vice-presidente, que é a jovem jornalista formada, mas que nunca exerceu a profissão, a senhora, essa moça aqui, eu às vezes esqueço o nome dela, mas bem, então é isso, não tem absolutamente puxa-saquismo, a gente tem só que trabalhar com fatos, puxa-saquismo é quando as pessoas recebem dinheiro para falar bem, eu não acho que toda essa legião de milhões de pessoas que na internet publicam os seus vídeos, fazem os seus comentários, elas estejam recebendo pagamento para isso, eu acho que elas estão torcendo por um Brasil melhor, um Brasil livre desse tipo de ativismo que ao longo de muitos anos foi fomentado pelos petistas, pelos esquerdistas, um ativismo que levou o país à falência com a que nós somos obrigados a conviver hoje, às perseguições políticas insanas com a que pessoas na região nordeste ainda estão sendo obrigadas a conviver, em estados como Piauí, como Maranhão, como Ceará, como Rio Grande do Norte, como a Paraíba, como Sergipe, como os estados próprios da região norte, muitos ainda são, e até mesmo no Rio de Janeiro por conta da presença do crime organizado, de organizações criminosas como o PCC, o Comando Vermelho, que já foi dito em delações de figurões, de medalhões do PT, fez coluio com o próprio Partido dos Trabalhadores para lavar dinheiro desse partido que foi injetado em eleições de vários níveis e também para garantir a presença em pleitos municipais, estaduais e federais de candidatos petistas junto a favelas e todo mundo sabe aí o conteúdo da delação do Palocci. Quer dizer, na verdade, essa questão aí não tem nada de puxa-saquismo. Eu acho que puxa-saquismo é isso. A jornalista, ela cometeu uma grande impropriedade. Puxa-saquismo é quando é pago, tá? Quando as pessoas fazem por livre e espontânea vontade, não tem nada de puxa-saquismo. Tem um desejo muito grande de ver as coisas melhorarem, de ver o Brasil prosperar, de ver o Brasil mudar realmente, não é? Inclusive o comportamento dos próprios políticos, de ver maus políticos na cadeia, de ver um pacote como esse, que é o pacote anticrime, levar para o lugar de direito os elementos que fazem com que maus jornalistas continuem a fazer comentários nocivos ao sistema democrático como esse. Maus jornalistas que recebem dinheiro ou que receberam ao longo de muito tempo para publicar comentários ruins, para se fazer presentes nos meios de comunicação, fomentando esse controle ideológico. Porque a gente sabe que a imprensa exerce um controle ideológico sobre a grande maioria da população. É para isso, aliás, que jornalistas são pagos para engrossar o cordão dos puxa-sacos. Muitos aqui no Nordeste são pagos com isso. Eu vejo aí uma grande polêmica que se faz em torno do fato do presidente ter levado familiares de carona no helicóptero da Presidência da República, do governo federal, para o casamento do seu filho Eduardo. Por tudo se faz um escândalo. Imagine se eles viessem ao estado do Piauí e vissem o que fez o filho do governador do estado com a aeronave oficial, uma aeronave que é alugada para os deslocamentos do senhor governador, que nem precisa, porque não tem nem o que se fazer num estado que não é governado. É um estado que tem um governador fantoche e um governador que é um governador falso, um ídolo de pano dessas pessoas que são pagas regiamente para elogiar. Agora, isso sim é o que se chama cordão dos puxa-sacos. Foram gastos R$ 260 mil, de acordo com as denúncias formuladas, inclusive um advogado do município de Campo Maior, no norte do estado, o senhor Ibamar Coelho, entrou com a ação judicial pedindo ressarcimento desses recursos, recursos que são extremamente caros ao estado do Piauí. E aí, o filho do governador com a sua mulher, com a família, para um final de semana, R$ 260 mil. E a imprensa silencia praticamente apenas um jornal, uns poucos jornalistas com a independência necessária que não fazem parte desse cordão dos puxa-sacos a que se refere a jornalista Vera Magalhães. Quer dizer, o cordão dos puxa-sacos é o cordão fomentado pelo PT e pela esquerda. A que se faz hoje em torno deste grande picareta internacional chamado Glyn Greenwald, que veio para o Brasil para tentar exatamente conturbar o processo democrático que se tenta reconstruir nesse país. Era isso aí que eu gostaria de dizer nesse vídeo e, mais uma vez, dizer que nós continuaremos insistindo com esse canal Tony Rodrigues Além da Notícia, apesar de nossos vídeos, toda vez que fazemos críticas contundentes acerca da esquerda brasileira, como esse vídeo que eu fiz é Manuela Dávila, o nome da ex-candidata a vice-presidente do PT, que ela é do PCdoB. Infelizmente, a plataforma nos desmonetiza, ao mesmo tempo em que fica enchendo a nossa página inicial do Google com GCM, que é DCM, Diário do Centro do Mundo, GGC. Não traz uma informação séria. Esse UOL, por exemplo, só traz informação mentirosa acerca desse próprio Glyn, de Lula. Eu quero lá saber que Lula está tendo ansiedade para ver esse seu julgamento. Eu quero mais é que esse picareta apodreça na cadeia, que ele encerre e que seja condenado a 200 anos pelos crimes que cometeu. Entendeu? Não quero saber nada de PT. Eu quero que o PT realmente pague pelos crimes que cometeu. Quem fica realmente puxando o saco de bandido é que deve, minha cara Vera, ser pagar junto com eles pelo que está fazendo de mal ao país e às pessoas de bem desse país. Deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e vamos para frente. Vamos tentar insistir até que eles realmente façam como muitos outros já fizeram. Nos tirem do ar. Grande abraço, muito obrigado. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Valeu.